Música Então rapaziada, depois de pegar essa primeira cena, na verdade a gente nem pegou ainda Mas é de jeito, a edição eu já botei pra vocês Se liga, aqui era onde a gente ia ficar meu povo Só que olha a altura desse mato, nem a gente não vê Aí, botou mais um motora né rapaziada Daí não tem condição, por favor o governo de Brasília, vamos ajeitar esse trem aí Tô com a câmera aqui ó, na mão, mas esse é meu povo, vamos ver o que a gente acha aqui de ponto Que trem fraco que tá meu povo Nossa, desse jeito não dá pra ser flogueiro não rapaziada Tá fraco demais, fechar o vidro né, tá muito barulho de vento Nossa, tá fraco demais em todo lugar do Brasil Porque o povo não tá viajando agora né, é bom descansar com a família Ó, Z3 É o nosso amigo Pelego, nosso amigo Pelego por aqui Eu já filmei esse caminhão no canal rapaziada, isso não era esse baú, vou botar a imagem agora Bora lá rapidão então rapaziada Filma a A113, só uma ceninha bem curta Já que eu falei que a gente não tá pegando nada Retorninho aqui Bora, bora, fazer uma ceninha da A113 Só pra gente registrar a ceninha pra vocês A última que eu peguei dela foi em 2019 Ó a troca de marcha, ó Pessoal, caminhão que tem ronco não rapaziada Aqui é focozão moleque Bora, bora rapaziada Pensei que só a A113 lá Partiu, bora ver o que que dá E é nóis hein, chegar lá a gente volta Ai meu povo, chegamos Aqui foi correria moleque Vamos tentar filmar ela aqui Olha aí ó Eu nosso amigo Gaspazinho, o homem do step aí Diz que o Gaspazinho não pegou a carreta Porque não dá coisa que cuidar nem do step do 12 volts Aí vai querer uma carreta Bora, 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 rapaziada Isso aí hein Ó, DJ Wagner Aí vamos nessa Mais uma superprodução aí Do DJ Wagner Pra toda a galera da Trânsito Tamando aí galera de Que faz a linha né De Anápolis A São Félix do Xingu O nosso amigo Jatabal Quarta-feira Os mais novos funcionários da Sadia Né amigão? Se a Sadia vai contratar eles Pra dar Karate no Pescoço dos Frangos lá Ai, comeu sofre É isso aí então rapaziada Dá uma ceninha massa Só Só jogadinha É isso aí meu povo Muito trânsito, muito carro Mas é pra vocês rapaziada Bora, bora né meu povo Vamos ver o que a gente pega E começou massa E começou massa Do nada falando Tava fraco Aí só pra Parecer que eu tô mentindo Passou a 103 Mas ficou massa hein Deixar ela passar aqui pra vocês Bora aqui ó No retorno aqui ó Ó lá meu povo Lá vai eles Aí disse que o nosso amigo Botão Vai ficar na outra Meu povo Então ó Pra seguir essa cena Eu fiz uma perseguição do John Lennon Aqui na 020 mesmo E eu vou botar daí agora pra vocês Pra gente emendar e depois já volto aqui nesse vlog É isso aí mais uma super produção pra galera de Anápolis Trazendo em abertura a salada brasileira Aqui pro estado do Tocantins Pará e Maranhão Falou meus brothers Falou meus brothers E aí a traseira tá arribada? A frente tá dois dedos do chão É Lameirão tá qualificado Os caninhos do rodoar tá alongado A descarga tá de boca pra baixo Liga não É só mais um Anápolis Botando pressão na 153 Falou? Love on the beat I go Love on the beat Music on the beat I go I go This is on the beat Um abraço também E o Cebolinha com a sua Kombi a diesel né Music on the beat E o Boizinho Segura o Boizinho Do seu Atego 24, 25 e tal É a galera do Céas O DJ I go I go This is on the beat Um abraço também o Clevin né Um abraço também o Clevin com o seu carver 24, 28 É a galera que acelera aí da batata Galera da batata DJ Love on the beat É isso aí meu povo Ficou massa essa cena do John Lennon Não ficou? A gente fez rapaziada Quando foi lavar a moto Mas essa perseguição ficou louca demais Que caminhão Tá doido Com esse CD do J-Wagner Nem combina demais Bora, bora então Passar aqui na PRF Procaram um ponto massa É rapaziada Chegamos aí no ponto Onde eu imaginei que ia ser massa A gente ficar Olha lá Vem a FHZ aqui Deixa eu aproveitar e pegar a cena Tá correndo pra vocês Tá correndo hein rapaziada É corrida maluca moleque Quem vai é ele hein Você tá doido rapaziada Mas rapaziada Se liga ao tour do mato Olha isso meu povo Mas é pra vocês meu povo Tamo aí pra pegar a cena Deus quiser rapaziada A gente vai viajar Vai ter muita cena massa Na 116 Na 101 Na 242 Mas é isso aí meu povo Então espera passar uma cena aqui Só pra gente pegar Vai vendo aí tudo né É os barracão de zinco aí Que anda aqui pela 153 Bobzão muito louco hein rapaziada Duas bandeiras Adesivão Roda dourada Ficou louco hein Bobzão todo Estilão De jovem Rapaziada Tá descendo o piado Lá daquele ateguinho Bem show Depois disso rapaziada Já vou emendar pra vocês Uma outra cena Que eu lembrei que eu fiz aqui De uma FH do GBN Muito top rapaziada Muito E aí eu vou jogar ela aí pra vocês Depois a gente volta aqui No vlog da 020 Vou emendando assim Fazer aquele vlogzão bem louco Beleza Vamos ver se o pirata aponta aí Fazer aquela cena bem top Olha lá vem ele Partiu rapaziada O pirata mandou aquele puxadão louco hein rapaziada Ficou massa Aí sim meu povo Ficou massa hein Você tá doido rapaziada Grau desse ele aí Volto de meia para é com os vlogs Ficou doido Valeu Look what you've done You're a pretty little star boy Look what you've done You're a pretty little star boy You make me such sweet heaven Sweet heaven Sweet heaven Sweet heaven Sweet heaven Eu fio em mim sessão 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 Música Música Nossa rapaziada! Será que a câmera desfocou bem na hora? Eu vi que desfocou num lugar, mas... Música Eu vi que desfocou uma hora, deixa eu dar uma olhada e já volto... Música 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 Música